O que é o dinheiro? O dinheiro? O dinheiro? Do customers? São Luís, não é dinheiro para comer alguma coisa, não é dinheiro para querermos? Como assim? Quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro? É acostumado à dificuldade. Por que é isso? Eu não sei se eu tenho tempo, nem profissão de graça sapate, não sei se eu tenho dinheiro, mas o que é que eu tenho para o papel? O que é que eu tenho para o papel? Simplesmente o seguinte, é a escultação, aliás, com o B.A.S. Vou prestar atenção, que eu não tenho papel que você é o Gilberto Silva Lopes. Aos não havia falado do Cuma, precisou do Cuma e fazer a escultação. Aonde, Bajanjo, não antecipa eles? Um agente de Nayabri esparagata para criar o Governo da Unidade Nacional, que gerava-se o papel Bajan. Um conta-vos é lá onde? Um papel de Nayabri esparagata para criar o Governo da Unidade Nacional. Para ver o que é. Porque se só que o embalou, tem a intenção de mistir... De... de... como é que eu posso falar a voz? De... como o homem de nem se cata negar o dinheiro ou o coro. Então, se só que o embalou mistir, simplesmente, para a gente ser tal do Cuma. Eu falei nada a voz do governo, mas tem que ser tal do Cuma. A menina continua legal para além de... E falaram como dia 27, não é? Dia 27, o mandato do Cisogão acaba. Então, se só que aquele tem de estar na busca, e mistir para a gente ser tal como presidente, depois do dia 27. Então, para ver o que é que mandou o Cisogão, o que é que eu não faço? Eu fiquei na proposta de partido para falar disso. Mas eu não fui para formar um Governo da Unidade Nacional. Agora, eu não fui para formar um Governo da Unidade Nacional. Eu não fui para tirar um decreto. No decreto que o Cisogão não fui para tirar. O que é que não aconteceu? O Cisogão não fui para marcar a eleição lá para o mês de Maio. Mas eu não fui para marcar a eleição lá para o mês de Maio. Mas eu não fui para marcar a eleição lá para o dia que foi mandado na Trínio. E nós estamos olhando partidos, estão abrindo a porta para o Cisogão conseguir consolidar essa pretensão. É o que nós estamos fazendo. Mas ontem, o Cian Binh tenta antecipar a voz para a gente estudar o que é que tem na Guiné-Bissão. Eu não explico a voz de como é. É que não vai cedo. Eu explico a voz de como é. Tudo conversa que não vai estar cedo. E na cedo, tudo à volta do Domingos Simões Ferreira. Não aparece para lá. Quando o Cietá, Domingos Simestim, pede a gente de peça fora. Quer dizer, sim, a gente pensa na democracia. Está na... Entender como é. Vitória de falar de como é. Domingos nunca foram mandados a Guiné-Bissão. É mais importante do que ter a Guiné-Bissão na ditadura que se socou. Me tirou nela. O Gervásio não vai falar para a voz só uma coisa. Sobre a escutação que parece a voz. Só para ver a disparate que existe na Guiné-Bissão. Se socou, manda carta para a coligação. E manda carta, por exemplo, para a coligação. Porque a base garante. Mas não aponta a voz. Não é uma lei eleitoral. O capo de mandar carta para a coligação. Ou com uma papel de questão de eleição. Vou prestar atenção direto. O que é que manda o capo de mandar carta? Não é uma lei eleitoral de Guiné-Bissão. Não é uma lei de nós. Agora, como não falou que manda a escutação para a questão de eleição. E está fácil só com partidos que têm assento parlamentar. Se vou chamar para a eterna arranca. Para vai escutar. É possível para vai escutar. Porque tem assento parlamentar. Tirando já para a eterna arranca. Nenhuma coligação que aprova o ouvido. E tem que ouvir partidos que têm assento parlamentar. Independentemente disto. Lei eleitoral que permitiu a escutação de coligação. Para já. A coligação que se socou manda a escuta. Agora, presta atenção. Nenhum som que anotar com o Supremo Tribunal. Não repite mais. As ruas básicas de direito. Não é coisa simples. Lei de Guiné-Bissau está permitindo a escutação dos partidos políticos. E que falou que manda a escuta com ligação. Vou ouvir direito. Agora, quando vai tratar a matéria eleitoral. Tem que fazer a escutação de partidos políticos com assento parlamentar. Só aqueles que têm assento parlamentar. Que podem ouvir. Que podem ouvir. Na escutação. Vou prestar atenção. Na matéria de eleição. Acontece que se socou embalou. Está fazendo tudo o contrário. Ele vai mandar carta para a coligação que está anotado. Porque se socou embalou. Ou seja. Se socou embalou. Estão em jogando. Estão em jogando. Estão em jogando. Estão em jogando. Alvoroço. Alvoroço à volta disso. Mas vai para ouvir. Por exemplo. Coligação. Cabazes-Garande. Ou há uma coligação Cabazes-Garande. Naquele aspecto. Será que uma coligação é legal? Não. Ele está anotado. O Supremo Tribunal está anotando nenhuma coligação. Que chama Cabazes-Garande. Vou prestar atenção. E vai ouvir. Plataforma. Quem fala? Como é que está chamada? Plataforma Republicana. Disse ele. Será que existe. Anotação de Plataforma Republicana. Não. Que existe. Para a terra arrancar. Poder ouvir na qualidade do partido. E poder ouvir. Por quê? E ter assentos parlamentares. Como é que você não percebe o direito? Não precisa explicar o vosso direito. Para você entender. Lei eleitoral. Conta de como é. E poder só ouvir. Partidos. Na matéria de eleição. Partidos. Que tem assento parlamentar. Uma vez que vai ouvir. Outros partidos. Não conta. A gente só tem uns cinquenta e tal partidos. Por quê? Como é que cinquenta e tal partidos. Que vai ouvir? Agora percebe o que é que vai falar. Entretanto. Esse é muito importante. E muito importante. Para ficar. Atento. A cada passo. Cúmaro. Se socou em balão. Fuga à frente. E vai ouvir. Partidos. Que tem assento parlamentar. Que tem assento parlamentar. Que tem assento. Que tem assento. Que tem assento. Que tem assento. Mas que eu não consegui. Com o chinelo. Para vetir. O que eu queria. Se socou em balão. Sem intenção. E como eu falava ontem. a intenção de se socorro e para partidos para oferecer partidos do Comã não faz o governo do Nair Nacional e ao mesmo tempo ele fala do Comã partidos que estão homens gineenses que estão negando o dinheiro então ele não vai falar para o postelho do Comã não vai não apoiar o governo do Nair Nacional para formar partido mas não apontou você se contra o governo do Nair Nacional dá-lhe o seu exemplo quer que manda o governo do Nair Nacional para chamar para a escuta quer que manda o governo do Nair Nacional para chamar para a escuta se contra aqueles que partidos real será que se socorro-me se paga não se socorro-me se padecer partidos para ter maior número de proveito agora que está te sem dúvida que é o governo do Nair Nacional não apontou que é o governo do Nair Nacional que manda ele de dias que usa o papel quer que manda ele se acana reclamar não-inclusão porque dias também quer que legitimar legitimar aliás e tem um documento que o tribunal dá na mão que fala como é que eu quero conhecer e aqui outro lado mas é uma camara que é preciso para legitimar porque ele é ilegitimado já estou aqui anotado ou porque é que manda a caba a zérandica preocupa o que é que é lá não preocupa cobi ou marxista com embalo para pagar por exemplo ou para na questões por exemplo de tentar levantar outras questões que é que manda não preocupa no próprio preocupa e aí